É E F Melhor parar com isso Não tá fazendo bem nenhum pra gente Não sei o que aconteceu Pra você mudar assim de repente Pra que ciúme exagerado Se eu tô sempre com você Se eu quisesse trair Não te assumiria para o mundo ver De uma vez por todas Não sou moleque pra ficar brincando De uns tempos pra cá O que cê tá fazendo tá me magoando Diz que tá com saudade Mas quando me vê Vai direto pro meu celular Que desconfiança é essa Desse jeito eu não vou aguentar Se eu me cansar você vai ver Peça a Deus pra não acontecer Tem muitos por aí Mas igual a mim você procura e não acha Se eu me cansar você vai ver Peça a Deus pra não acontecer Tem muitos por aí Mas igual a mim você procura e não acha Vem, 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 vem Sucesso, ciúme exagerado Composição do meu amigo Franz Medeiros Tamo junto meu irmão Vem, vem De uma vez por todas Não sou moleque pra ficar brincando De uns tempos pra cá De uns tempos pra cá O que cê tá fazendo tá me magoando Diz que tá com saudade Mas quando me vê Vai direto pro meu celular Que desconfiança é essa Desse jeito eu não vou aguentar Se eu me cansar você vai ver Peça a Deus pra não acontecer Tem muitos por aí Mas igual a mim você procura e não acha Se eu me cansar você vai ver Peça a Deus pra não acontecer Tem muitos por aí Mas igual a mim você procura e não acha Se eu me cansar você vai ver Você vai, peça adeus pra não acontecer Tem muitos por aí, mas igual a mim você procura e não acha Se eu me cansar você vai ver Peça adeus pra não acontecer Tem muitos por aí, mas igual o RF você procura e não acha Vem, igual o RF você pode procurar Mas jamais você vai encontrar Sucesso, ciúme, está gerado Vai no site suamusica.com E baixe agora o CD do RF O mais atualizado do momento Vem!